Paz seja convosco! Uma alegria muito grande estar falando a respeito de Ministério Frutífero. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele estaria nos escolhendo para que deste-nos fruto e o nosso fruto permanecesse. Portanto, quando somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, não há como não darmos frutos. Então, dar frutos é fundamental para toda e qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Vemos no início quando o Senhor Jesus chamou este, chamou aquele, chamou aquele outro. E cada um ia trazendo novas pessoas, pois a salvação é gratuita. E se nós recebemos esta salvação de graça, de graça recebestes. E nós vamos também oferecer de graça a salvação através da morte vicária de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, dar frutos é fundamental. Como que uma pessoa que teve o seu encontro com Jesus Cristo está servindo ao Senhor e não dá nem o fruto? Não! O Senhor Jesus Cristo disse que Ele estaria nos escolhendo para que dessemos fruto e que o nosso fruto deveria permanecer. Se me permitir, se me permitir, um breve testemunho. Estamos com 60 anos de vida cristã e 55 anos daqui aos dias de ministério pastoral. E pudemos, com a graça do nosso Deus, ganhar já milhares e milhares de milhares de pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E isto muito nos alegra. Portanto, eu deixo esta palavra e você dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Fique com Deus e fique em paz. Milhares e milhares de Deus é o que Deus irá fazer na sua vida.